Música Amigos do programa Direito Sadanista, estamos de volta para o segundo bloco, recebendo Sérgio Ludovico Martins, ele que é juiz da quarta vara de Cubatão. O doutor Sérgio, no outro bloco, falou um pouquinho do processo civil e ele questionou, falou uma boa parte com a questão de penhora, questão de dificuldade de receber e falou de carros. Eu queria aproveitar, antes de a gente entrar, o doutor Sérgio também é juiz na parte criminal lá no tribunal de júri. Essa questão do carro, que o senhor bem falou, que é a dificuldade de se penhorar, da informalidade, o senhor não acha que isso também facilita as facções criminosas, as pessoas que querem efetivamente usar o crime, esquentando esse dinheiro através de veículos, através de outras formas? A informalidade, com certeza, é um mercado fecundo para a lavagem de dinheiro, que acaba oxigenando as facções criminosas. E os carros hoje, eles têm no fomento de sua comercialização o leasing, ali a nação fiduciária. E as próprias instituições financeiras, elas acabam não tendo controle sobre a pessoa que atualmente se situa como adquirente. Porque, como eu disse, há contratos de gaveta sucessivos. Então, essa alienação entre os particulares acaba não sendo de fácil identificação. Perfeito. Doutor Sérgio, vamos falar um pouquinho do tribunal de júri. Doutor Cabral, promotor de Praia Grande, falou o seguinte, né, tem umas perguntas aí de internauta e pergunta do Marco, que ficou indignado na questão do menor infrator, né, na questão... Então, que ele diz, ah, o menor matou, aí fica três anos no máximo, vai para a rua. E aí o doutor Cabral fez um parâmetro no maior, quer dizer, quando comete um homicídio, fica muito mais tempo aí preso. Perfeito. Como é que o senhor vê essa questão? Porque, efetivamente, a gente só lembra do tribunal do júri, um dos mais graves crimes da humanidade realmente é tirar a vida de outro, mas a gente só lembra disso quando tem os casos de repercussão. E o doutor Sérgio, quer dizer, acaba acumulando, isso é um dos grandes problemas dos fóruns aqui da nossa região, infelizmente. Quer dizer, o juiz não pode ainda se especializar por falta de designação do tribunal de justiça, espaço físico, funcionários, mas é uma realidade e tem que ser cumprido o serviço, né, excelência? Não pode, não tem como. Exatamente. A tendência é a especialização, né? Mas, por outro lado também, é de certa forma interessante ter o contato com várias matérias que acaba não havendo engessamento naquela evolução, como magistrado, no conhecimento da sociedade como um tudo. É, de certa forma, interessante para a carreira. Perfeito. O doutor Sérgio advogou um período, né, também, acho que isso é importante. E essa questão do tribunal do júri, essas mudanças que nós tivemos, como é que o senhor viu, como é que está sendo tocado hoje as audiências, essas questões que as pessoas não entendem, quer dizer, tem gente que às vezes não entende como é que funciona o tribunal do júri, que é jurado, não são juízes togados, tem gente que ainda tem essa diferenciação. O tribunal do júri, ele corresponde a uma liturgia bastante interessante, porque temos ali a competência dos crimes dolosos contra a vida, que, como você bem disse, Walter, são os crimes que acabam atingindo os bens jurídicos mais caros para a sociedade, que é exatamente a vida. E aqueles crimes, eles são tão especiais, são tão importantes, que eles acabam que devem ser julgados entre seus pares, entre a própria sociedade. Daí o número de sete jurados, aquela liturgia de se tomar o compromisso dos senhores jurados, é algo bastante interessante, porque demonstra para os populares que eles também participam no poder judiciário, eles também devem julgar. Perfeito. Eu não quero colocar o doutor Sérgio em saia justa, mas ele me permitiu fazer qualquer tipo de pergunta, então a gente tem que aproveitar o conhecimento do juiz para dar uma dinâmica no programa. Tivemos um promotor querido aqui, que uma vez falou o seguinte, o doutor Valfredo, que estava na Praia Grande na época, que ele acredita o seguinte, que crimes do colarinho branco deviam ser julgados por tribunal do júri. Como é que o senhor vê? Eu entendo que o senhor defende a lei, o senhor é um juiz que tem que respeitar. O senhor poderia dar um ponto de vista da sua vida? Eu respeito a posição do doutor promotor de justiça, mas discordo, já que os crimes de colarinho branco, eles são crimes normalmente que tem uma questão técnica muito incisiva, ou seja, aquele contato com balancetes, questões do mercado econômico, então acaba fazendo com que a intromissão meritória, o conhecimento da causa fique bastante difícil para um juízo leigo, que seria dos senhores jurados. Então, nesse caso, penso eu que deve continuar dessa forma, sendo julgado por juízes tolgados. Aproveitando esse gancho, senhor, acho que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas vou tomar liberdade. Se o senhor permitir, vai para o ar, senão nós editamos. E aqui a gente não edita nada. Tem muitos advogados, muitos juízes, muitos promotores, acho que ainda existe esse preconceito dos jurados fazerem o julgamento justamente por essa questão, por não serem técnicos. O senhor acha que os jurados conseguem, às vezes, fazer efetivamente a justiça, olhando o lado de efetivamente provas que são apresentadas ali do âmbito de julgamento? Bom, tem uma questão interessante. Eu já tive a oportunidade de ficar bastante decepcionado com o Instituto do Tribunal do Júri, porque eu penso que a distribuição da justiça não deve ficar somente no talento teatral, seja do advogado ou seja do representante do Ministério Público. Mas, por outro lado, às vezes a gente sente que mesmo aquelas camadas mais humildes da sociedade, como acaba havendo a cooptação de jurados, nós acabamos percebendo alguns valores, um sentimento de humanidade que é nato à comunidade. Então, nesse atual momento da minha carreira, eu ainda estou fazendo uma ponderação. Tem algumas decepções em relação ao Tribunal do Júri e, por outro lado, vejo algum mérito. Mas, realmente, em alguns casos, nós percebemos que os jurados têm muita dificuldade de entender aquela questão e se apegam à mera atuação nos debates, que, penso eu, não seja a melhor distribuição da justiça. Perfeito. Mas, como tudo tem a falha humana, né? Quer dizer, infelizmente acontece. São pessoas julgando seus próprios pares. Quer dizer, infelizmente, como o próprio juiz também pode se equivocar e aí ter que se recorrer... Com certeza. Mesmo porque essa atuação de julgar o seu semelhante, ela é bastante difícil. Daí que se instrumentaliza a lei para que se diminua o perigo dos erros, né? Mas o juiz togado, ele tem toda uma preparação, curso de formação, concurso de ingresso, né? Então, nós acabamos mitigando essa tendência de julgar de forma apaixonada, né? Então, o julgamento do juiz togado, ele acaba sendo mais técnico, normalmente mais proveitoso, né? Mais equânime. Já o tribunal do juro acaba indo muito no calor das emoções. Essa questão de hoje o advogado fazer pergunta nas audiências criminais diretamente, o senhor acha que melhorou isso, facilitou? Bem... Porque fica aquela questão de fazer a pergunta e o juiz repetia a pergunta, ficava aquela coisa. Parecia um papagaio, né? Tinha que repetir. Era uma coisa, às vezes, até cômica acontecia, né? As situações. Isso. Por um lado, é interessante que o próprio destinatário da prova, o juiz, ele, às vezes, fica privado de poder fazer a pergunta, né? E, por outro lado, você acaba fazendo com que haja um maior equilíbrio de forças entre a acusação e a defesa. Mas a prática forense está demonstrando a dificuldade, seja dos representantes do Ministério Público, os promotores de justiça e dos advogados, de fazerem perguntas diretas, já que não era uma prática que fazia parte do dia a dia deles. Então, acaba que os magistrados, às vezes, têm que dar uma ajudinha. Porque falta esse traquejo, essa prática de perguntar. Perfeito. Outro bloco, excelente. Se for fazer algumas perguntas, como o senhor bem gosta de falar, sobre celeridade processual, o senhor gosta de falar sobre isso, falar um pouquinho de fórum digital, fazer umas questões aí de perguntas, o que o senhor acha que pode fazer para otimizar o trabalho, né? Cada juiz, às vezes, tem uma peculiaridade, tem juiz que, às vezes, despacha no cartório. Não é a sua prática. O senhor costuma despachar no cartório, prefere despachar no gabinete? Como é que o senhor... Eu peço para que os processos subam e eu despacho no gabinete. Mas eu gosto sempre de ter contato com o cartório. Porque penso eu que o magistrado faz parte do cartório, tem que fazer parte do dia a dia. Temos que saber as agruras também do cartório, que é uma função bastante difícil. Perfeito. E sem contar com o diretor e com os funcionários, aí o juiz não consegue fazer nada sozinho, né, excelente? Também tem isso. Com certeza. E esse é o espírito da emenda 45, que vai fazer com que os atos ordinatórios possam ser praticados pelos serventuários da justiça, tirando essa função das costas dos magistrados. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Sérgio. Então, por o senhor tomar uma aguinha e vamos voltar para o terceiro bloco falando aí sobre celeridade processual, mais algumas coisas interessantes aí do Poder Judiciário. Faz um breve intervalo, não saiu daí. Voltamos já. E aí